1, 2, 3... PodLixo! Boa noite, amigos da Rede Globo, quer dizer, da Rede Mundial de Computadores! Bom dia, amigos da Deep Web e da Surface Web e de qualquer web próxima de você! Estamos aqui, mais uma vez, no PodLixo número 6. Dessa vez, o primeiro saindo pela nossa nova casa, podemos dizer assim? Pode ser! Isso, na verdade, não é um podcast oficialmente, isso é um streamcast! Qual a diferença, Tef? Explica, porque nem eu sei a diferença! Não sei, mas vamos descobrir! A gente tá saindo pela Contra.fm agora, Contra.fm, todas as nossas listas vão sair pela Contra.fm e as entrevistas vão continuar saindo nos canais de podcast. Então, isso aqui você vai ouvir no Spotify, do Music Teaser e ir no site deles. E o grande lance é que a gente vai ter uma playlist que os artistas vão ganhar os plays do Spotify e a gente vai ganhar os plays da nossa bela locução. O que é uma situação de ganha-ganha. Ganha-ganha. Win-win, já diria. Win-win. Empreendedor brasileiro. Já diria empreendedor que fala inglês. Exatamente. O que é bom também, porque assim ninguém processa a gente. Dessa vez, né? Estamos juridicamente apoiados. Livres do processinho. Exatamente. Vamos começar, então. Dale. Vamos começar tocando Tuyo. Música chamada Vida Louca. Vou pegar a pauta aqui. A banda é de Curitiba. Acabou de lançar em novembro agora o primeiro disco cheio, assim que chama. Chamado Pra Curar. Quer apresentar a banda aí? Olha, a Tuyo é o Lio e a Lai Soares na voz. A Lio. A Lio, desculpa. A Lio, perdão. Já acontece. Perdão. E a Lai Soares na voz, o Jean Machado no violão e também canta no disco, foi produzido pelo Jean Lucas Evedo e pelo Pedro Soares. Jack? Aprendido Jack, é isso? É, acredito que sim. Ah. É. E a gente já tocou a Tuyo, né? Uma vez, uma música ripada do YouTube. É, tocamos um ripadão do YouTube que foi, na verdade, que fizeram participação na banda Charme Chulo, mas essa é delas mesmo. Elas tocaram aqui em São Paulo semana passada e a Mídia Especializada teve a pachorra de dizer que elas pareciam uma banda de centro acadêmico. Eu fiquei muito puto. Eu acho que isso é uma ofensa. Eu acho que esse cara nunca foi no centro acadêmico. E nunca foi numa banda. E nunca foi numa banda. Exatamente. Então, é... Para todos os efeitos, a gente vai tocar agora a Tuyo e vocês tirem suas próprias conclusões. Isso. E também, na sequência, é... Vamos tocar a Tosca, que a gente está apresentando em blocos agora, porque é assim que se faz no Streamcast. A gente vai mandar várias e depois a gente toca elas em sequência. Brasil! Então vai, nós vamos tocar Vida Louca da Tuyo e Babacotário. Babacotário da banda Tosca, que é uma das bandas que eu mais gostei aí de descobrir esse ano, porque, cara, parece que é tudo feito em casa, assim. A banda é de Campinas, a Letícia Soto, a Alice Galto e a Isabela Catani cantam, a Letícia Soto também toca a guitarra, a Alice toca baixo e a Isabela toca a bateria. É um power trio. Esse disco saiu em 2018, independente. E essa música, xinga publicitário... Fala mal de homem. Fala mal de homem. Tem que acabar homem, cancela homens. Fala também que vai andar de bicicleta. Nossa, juntou fora homens com fora carros. Eu acho que é a junção do pod list nessa música. Exatamente. Ou seja, né, pra unir... Todas as tribos. Todas as tribos, como foi a Normana. Então, além da Tosca, vai rolar também, nesse bloco, em Vênus, que é a outra banda que odeia homens, será? Tomara. É uma música que saiu de um... É um EP. Quanto tem duas músicas é EP? É. É, né? Single é uma coisa só? Ou não? Pode ser single lá do A, lá do B. Não sei dizer. Não sei afirmar. Mas eu e o Tefinho pudemos ver a Invenus ao vivo, que a gente foi no Festival Cidade. Foi bem legal, inclusive. Não sei se contamos isso aqui. Talvez contamos. Talvez não. Já estamos contando. Então fica aí a informação. Foi um festival punk. Foi um festival punk. Muito punk, muito dark. E a Invenus, que acabou de voltar de turnê também na sua Kombi chamada Anarca. Porra. E parece que sobreviveram, fizeram vários shows. Que massa. A Invenus, vocês já conhecem. É a Cíntia Ferreira na voz e no estetizador. Rodrigo Lima na guitarra. Camila Ribeira na bateria. E Patrícia Vinhão Saltara no baixo. A produção desse single ficou por conta da Desirremarantes, do selo Arna de Discos aqui em São Paulo, que apoia a produção aí de mulheres na música, pelo que eu pesquisei. E assim, pelo que eu entendi da música, fala sobre menstruação e revolução. É isso mesmo? É o que tá aparecendo aqui, né? Aquilo que a gente viu na letra. Eu acho que meu útero, meu sangue, meu sangue. E depois, meu sangue é ódio, é guerra. Eu acho que tem tudo a ver com tudo. Com tudo. Com o momento. Principalmente com o momento. É que eu não menstruo. Ah, é verdade. Às vezes eu esqueço que eu convivo com homens. E aí, mas eu vou tomar tua palavra como verdade, nesse caso. Beleza. Além disso, vamos tocar o único som desse bloco aí, que não tem minas na banda. Que é a primeira vez que a gente toca ele aqui, que é o Fraven, lá de Floripa. Uhul! Um beijo pra Floripa. Um beijo pra Floripa, que lançou em outubro desse ano o seu terceiro disco, eu acho, chamado Tropical Blasé. Ele foi todo feito em casa pelo Vitor Fabre, que grava tudo, produz tudo. Foi mixado pelo Rafa Flager e pelo Vitor Fabre, no Pimenta do Reino, onde eu ensaiava com a minha banda em 2012. E era um dos poucos lugares de Floripa que aceitava cartão. E vendia cerveja no estúdio. Então, visionários. Começo de muita banda. Exatamente. E foi masterizado por Rob Grant, at Poon's Head Studios. E pelo Eduardo Possa, que já tocou aqui como home. Ah, home. Home. Casa em inglês, pra quem não sabe inglês. Lar. E essa música aí é meio que o melô da meritocracia, assim. É uma das primeiras músicas do Fraven aí que eu ouço em português. E ele questiona essa ideia aí de chegar lá, de fazer por merecer. Acho também que tem a ver aí com os tempos que a gente vive aí. Todo mundo, todos os adolescentes virando ancap. Se você quer virar ancap, você ouça essa música. Ouça essa música e pense. Bote a mão. Na consciência e pense se vale a pena passar essa vergonha. Vamos ouvir então, galera. Primeiro bloco, Dali.